O vídeo de hoje é muito louco mesmo, completamente fora do normal aqui do canal Mas enfim, esse final de semana vai ser um final de semana de experiências inéditas Experiências... Experiências de um outro mundo Não é pra tanto, né? Mas de algumas experiências inéditas de fato Porque amanhã eu faço curso de paraquedista Então nunca fiz nem salto duplo E o primeiro salto que eu vou fazer já é sozinho com paraquedas nas costas Então eu vou fazer um vídeo sobre isso também Mas hoje, cara, eu vou fazer um vídeo Que você vai acompanhar essa experiência junto comigo Eu nunca tomei isso, tá? Já vou mostrar para você o que é Deixa eu entrar no elevador aqui e ir para o apartamento Vai vir um amigo meu me ajudar, né? Para eu não ficar sozinho Porque eu não sei o que pode acontecer nessa experiência aí E você vai acompanhar os resultados comigo, tá? Não sei o que vai ser Não sei o que vai acontecer Não tem a mínima ideia E a gente vai descobrir juntos, né? Acabei vendo alguns vídeos sobre E resolvi... Calma aí E resolvi tomar um negócio também, né? Calma aí que eu já vou te mostrar Já vou te mostrar Deixa eu só... Deixa eu entrar no apartamento aqui O apartamento ele tá vazio, né? Esse apartamento aqui Esse apartamento aqui a gente colocou... A gente colocou para venda, né? Então você já deve ter visto esse apartamento alguma vez no canal Vou virar para você dar uma olhada aqui E você vai ver que o negócio tá vazio Calma aí, ó Tá vendo? O apartamento tá vazio Já tiramos as poltronas e tal A TV e tudo mais A cozinha também tirou ali a TV da parede Isso aí vai ficar tudo aí na venda O meu quadro aí do Thomas Shelby A academia vai sair daqui também Que a gente vai levar para... A gente vai levar a academia para casa nova Enfim Mas não foi isso que você veio ver, né? Voltando para mim Então o que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Nesse vídeo eu vou tomar a ayahuasca Tá aqui a ayahuasca pura, tá? Cara, eu não vou participar de nenhum ritual Não faço parte de nenhum ritual De nenhuma seita, de nenhum culto relacionado a isso E eu queria saber como que é a experiência da ayahuasca Exatamente para alguém que não está fazendo parte de um culto, né? Relacionado a... Eu não sei nem como que eu chamo isso, né? Isso aqui é feito com raízes e folhas Isso é a luz de imagina, tá? Tem alguns vídeos que falam sobre isso na internet Eu nunca usei nenhum tipo de droga, tá? Nenhum, nenhum, nenhum sequer Eu nem bebo álcool, para você ter uma ideia E eu quero saber como é que vai ser Eu trouxe um kitzinho aqui Meu kitzinho Isso aqui é... Eu trouxe uma Alexa Tá vendo a Alexa aqui? Para botar alguma música de fundo Música de natureza Música de meditação Música de alguma coisa relacionada aí Que me deixe um estado mais calmo Eu estou esperando um brother meu chegar Um amigo meu chegar Para ele estar fazendo a filmagem aí E me acompanhando nesse tempo Que eu vou tomar esse negócio Vou ficar mais ou menos umas 3 horas nisso Talvez você nesse vídeo fale assim Pô, mas você não sabe nada sobre o negócio? Não tem muita informação? É, porque esse vídeo é exatamente para isso Pessoas que não conhecem nada a respeito Quase nada a respeito A respeito da ayahuasca Assim como eu, que eu ouvi falar pouca coisa a respeito disso Eu quero saber como que são os efeitos Dessa forma Sem participar de culto Sem nada religioso em cima do negócio Tá? Então, é só a raiz e a planta Vou mandar para dentro E a gente vai aguardar Se eu vou tomar 80ml Na primeira dose E depois de uma hora eu vou tomar mais 80ml O que costumam dizer É que isso aqui dá muito vômito Diarreia A pessoa fica mal mesmo Dá uma bad cabulosa Parece que quando eu vejo relatos Parece que os pontos negativos São sempre maiores do que os positivos Porque as pessoas focam muito no lance do passar mal e tudo mais E ficar muito mal E eu quero ver como que vai ser E amanhã E amanhã eu tenho o curso de paraquedista A aula teórica No sábado tem três saltos Se não me engano No domingo mais quatro Vamos ver se eu sobrevivo A este final de semana A gente só vai saber disso Na segunda-feira Se isso não acontecer Foi muito bom Enquanto durou Né? E é isso Então vou esperar Esse brother meu chegar E ele vai estar filmando Do celular dele O meu já está acabando a bateria E a gente vai acompanhar Essa parada Nesse vídeo aqui O que será que vai acontecer? Como será que eu vou me comportar? Hã? Vamos ver Tô aqui no No estúdio Aqui onde eu gravo meus vídeos Né? Só que eu gravo o virador pra lá Né? Pegando esse fundo aqui Hã? E vai ser aqui mesmo Que eu vou tomar No estúdio Onde eu tô acostumado a ficar E vou ficar sentado aqui de boa Coloquei um Uma musiquinha de som de floresta No fundo Olha só Alexa Alexa Volume 9 Ó E ele tá demorando pra chegar Esse amigo meu O que que eu vou fazer? Eu vou preparar a primeira dose Vou tomar de uma vez E vou ficar aqui de boa Até a hora Até a hora dele chegar Vou fazer isso Vou ele pegar E já volto E é isso Obviamente que nos comentários Algumas pessoas Religiosas Né? Principalmente se for Protestantes Assim como eu Vão fazer julgamentos E não Mas por que este líquido? Por que isso? Cara Tô nem um pouco ligando Pra isso Quem me acompanha no canal Já sabe que eu não ligo muito Pra críticas Então é o seguinte Eu vou tomar Por ser cristão Protestante Vou fazer a minha oração Vou fazer a minha oração E agora vou tomar E agora vou tomar outro E agora Começa Talvez a tortura É Eu não trouxe nada pra comer Acho que vai ficar um gostão Rizão Esqueci de trazer uma fruta Depois eu vou no carro Pego uma bala Ah Gostão de xarope Rui Vou dar uma água na boca Para o xarope Ah Já tá muito louco Ah Então agora o que o resto É fazer É ficar quietinho aqui E desse negócio vai mesmo Então gosto amarro Gosto de xarope Gosto de xarope natural Agora tem mais ou menos Uns 20 minutos Que eu tomei E eu tô sentindo Que eu tô começando A ficar ruim Nossa Tô começando a sentir A queimação no estômago Tá ligado? Começando A ficar mal Pode ser que daqui a alguns minutos Eu não gosto pior E eu tô sem comer Há um tempo já E Eu tô falando Falar nisso até Sem comer Nesses últimos Esses últimos 30 dias Eu tenho comido bem menos Acho que já fez uns 5 quilos Já nisso tudo Daqui a pouco eu recupero Mas hoje Comi pouco Umas três horas atrás Acho que tomei um suplemento Alguma coisa assim Pouco Nem tomei tudo também E almocei Bem antes disso Então até então Tô aqui trocando ideia Com amigo meu Que tá filmando E eu tô começando A sentir um certo mal-estar A Ayahuasca Cara É uma É uma mistura De uma raiz Com folhas E tal Que causa alucinação E eu resolvi fazer o teste disso Pra colocar no canal Ah Tô me dando vontade De comentar Mano Calma aí Quanto mais eu falo Mais vontade De comentar E E Os efeitos Da Ayahuasca É fômito Fômito E diarreta Fômito 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 E diarreta E tem mais ou menos uns 40 minutos Que eu tomei E agora tá Me dando a vontade De vomitar Eu vou postar isso aqui no canal Acho que amanhã Então eu tô filmando trechos Trecho dos trechos Depois vou contar Tudo Eu vou postar O líquido Daqui Ó Tomei 80ml E agora Depois de uma hora Eu vou tomar mais 80ml E eu tô fazendo isso aqui Não tem Não tem qualquer ritual Nada Não tem nada Espiritual nisso É exclusivo Pra saber Quais são os efeitos Dessa parada Quero ver se não vai funcionar Né Enfim Então resolvi tomar E resolvi Estilmar essas paradas Aí E agora resolvi Abrir um ao vivo Quem sabe o movimento Vai me impactar Eu vou passar Em uma nova outra Rap Irmão E acabou Saia Em contos Devoi Me Para E aí, então, pra você que tá acompanhando o canal, eu tô fazendo uma live ao mesmo tempo no Instagram. E eu comecei a passar bem mal, eu acho. Comecei a passar bem mal, muito à vontade de fumitar, tá dando muito calor. E eu percebi que quando eu fecho o olho, eu meio que dá vontade de sonhar, tá vendo? Doído. E aí, eu vou te concentrar, né? Depois eu vejo essa live, deixo ela postada, pra baixar ela e... Se você tem noção, eu fecho o olho, eu começo a ver coisas. Tipo assim, é quando você tá com muito sono, sabe? Aí, quando você tá com muito sono, e só um pouco, você fecha o olho, você não sabe se é pensamento ou se é sonho. E é sempre isso acontecendo. Então, eu tinha fechado o olho, eu tava vendo... Eu tava vendo um ótimo tipo de miniatura, tá ligado? Correndo tudo. ... ... ... ... Lembrando que eu só toguei a primeira dose. A luz tá muito forte, ela fica ao olho. Com o olho fechado, sua luz tá muito forte. E ainda tem que tomar a segunda dose. A mão está fraca. A mão está fraca. A mão está fraca. A mão está muito forte. Esperamos uma baixada. A mão está fraca. A mão está batendo o ar. A mão está fraca. A mão está fraca. A mão está fraca. Olha! Você sente o ar e eu sinto essa parada. Corre. Isso vai ser uma sensação. A mão está fraca. A mão está fraca. Por favor, a gente vai ter que olhar. A mão está fraca. Isso pode ser boas. A mão está fraca. Não, 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 não. O que é isso? E a vantagem alimentar? Posso. A sensação de utilidade é comprar de filme, tá vendo? Como se vê só uma luz, tá ligado? Uma luz que ela vai te controlando. Aí você consegue ver isso aqui absolutamente. Aí você consegue sair do... E o corpo? Tá fraco? Traviano Timaya, mamão não faz assim ainda não, né? Ayrton Senna. Então é o Seixo da Ayrton. Cara, eu vou tentar a força só pra voltar, né? Eu tô vendo o coelho aqui. Abre o olho, mano. Vamos ver se você consegue. Mas é... Não parabéns. Eu não tô ligado com a barra toda. Não, não não. Eu tô ligado com a barra! Eu tô ligado com dois anos?! Olha, né? Ai. Eu tô ligado com o brilho. Tá bom? Estou, não estou conversando com você, mas estou de fora. Estou falando um pouco da racionalidade que eu tenho. Estou quase vomiter. Vou contar? O foda é que você não sabe se isso é uma... Pô, espiritual é o mesmo mesmo. Não dá para identificar, tá ligado? Às vezes a sensação que dá é... Mas por que seria espiritual? De controlar? Aí é rabo. Não controlar mais. Está tentando lutar contra uma força que é muito maior, tá ligado? E ela não vem com força, nem com raiva, nem com nada mesmo. Vem devagarinho. Vem devagarinho. Vem devagarinho. Deixa eu tomar controle, calma. Sim, sim, sim. Só curte a vibe. Nossa, mano, que loucura. Agora eu abri o olho e já estou distraído. Agora eu preciso entrar nessa água, Jamal. Uma hora e vinte que você tomou a primeira dose. E já está vendo o tapiroto. Já está vendo o teatro. Cuidado com as palavras que você fala, agora com isso que eu falo foda. Então se você fala alguma coisa negativa, eu vejo. Ah, vamos fazer uns testes então? Não, faz mal. Na moral, estou muito mal. Estou vendo coisa aqui. E? Para de gravar. Então até essa parte que você viu aí, eu pedi para o Douglas, que é amigo meu que estava gravando, para ele parar de gravar e prestar atenção em mim, me dar uma assistência ali. Primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, foi com mais informações sobre isso, foi com o Vilela. O Vilela estava falando sobre a experiência dele quando ele tomou. Depois vi um vídeo também do Richard, falando sobre Richard Rasmussen, falando sobre a experiência. E eu lembro que o Vilela falava sobre as lições que ele tirou para a vida, que ele teve muitas lições e tal. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você sentir qual é a do negócio. Eu não aconselho ninguém a tomar e digo até que isso não deveria ser vendido da forma que é vendido. Eu acho perigosíssimo, sendo que eu tomei uma dose só e seriam duas ou três. Uma já me arrebentou. A experiência que eu tive eu posso dizer que eu fiquei mais ou menos três horas e meia com o mal. Com o diabo, poderia falar assim. Me acusando de muitas e muitas e muitas coisas. Foram três horas de tortura, de horror psicológico mesmo. Não tem nada de bom de falar assim, nossa, olha que vibe. Não, foram três horas de tormento psicológico. Quando começou, começou tudo branco, sabe? Tudo branco, tudo na maior paz. E você sente, assim, te fala coisas sem te falar nada. Você sente, né? E a mensagem era mais ou menos assim. Não resiste, deixa a força entrar, mais ou menos isso. Fica calmo, não tenta lutar contra. Era mais ou menos isso. E tudo branco. E de repente aquele negócio fica todo preto e te joga na vala. Aí depois foram três horas e meia, assim, apanhando com força. Só que nesse apanhando com força eu tive muitas lições, tá? Assuntos muito pessoais, lições mesmo. E no fim, cara, na última lição eu tava falando sobre família e tudo mais. Sobre a importância da família. Cara, o negócio é muito louco, tá? Digo pra você que é espiritual. Não só espiritual, tem a parte química total que te deixa louco. Só que isso abre, certeza, isso abre uma brecha espiritual. E aquilo que você tem contato é aquilo que vai te dominar, tá? Já vi casos de pessoas tendo possessões demoníacas, tá? Tomando ayahuasca. E no meu caso foi um confronto com o próprio cão, né? Com o mal durante umas três horas e pouco. Não foi o caso de possessão, mas de confronto e de acusações e de tormenta, tá? E isso me deu algumas lições. Você sai convicto de algumas coisas, sabe? Com convicção de algumas coisas. Uma experiência muito doida. E eu não aconselho que tomem, tá? Principalmente nunca, jamais, tomar isso sozinho. Porque a pessoa pode tirar a vida dela, tá? Pode tirar com facilidade. Dependendo de como tiver a cabeça da pessoa. Por isso que não é aconselhado pra pessoas com problemas de transtorno bipolar. Ou com alguns problemas psicológicos graves, assim. A pessoa pode tirar a vida dela. Porque você entra em umas neuras, assim. Teve uma hora que eu fiquei olhando pro meu pé. E olhei assim. Eu falei, cara, que pé horroroso, que pé horroroso. A vontade era arrancar, né? E se você tem uma cabeça fraca, você vai lá e arranca. E vai pra vala ali sozinho, tá? Então, esse amigo meu, ele tava ali segurando a onda, tal. Supervisionando. E até que depois de três horas e meia, quatro horas, eu comecei a voltar ao normal, né? Tem lições, de fato, tá? Tem lições no negócio. É sério. Isso não é brincadeira. E por isso que eu acho que não deveria ser vendido dessa forma. Digo até que pela potência do negócio isso deveria ser criminalizado. Deveria ser tratado como qualquer outra dró. Não posso falar a palavra porque não é considerado. É considerado natural, medicinal, sei lá como que é considerado isso. Mas não é considerado como uma dró. Não posso falar a palavra. E deveria ser, tá? Deveria ser porque é muito pesado. E aí durante três, quatro horas de loucura. Às vezes doze, dependendo da quantidade que tomar, tá? Então o negócio é sério e sim tem total influência espiritual no negócio porque você perde o controle de si. Eu sou contra qualquer coisa que tire a sua razão e o seu controle. Por isso que eu não bebo, né? Enfim, por outros fatores também que eu não bebo. E isso tira você da sua racionalidade. Você perde a racionalidade. Você está aberto à influência espiritual, né? E o que pensa aí do outro lado. Ah, eu acho. O que você acha? Eu não me importo, tá? Nem um pouco. E eu sei qual foi a experiência. Tirei as minhas lições. E não aconselho pra ninguém fazer isso. Eu precisava passar por isso, tá? Precisava passar por isso. Mas não aconselho que façam isso. E é isso. Até o próximo vídeo.